Olha, sinceramente, eu tô ficando de saco cheio dessas análises que, olha, você ler essas coisas aqui, cara, dá uma raiva tão grande, mas tão grande, cara, que às vezes eu penso que seria melhor se esses bagulhos de análise não acontecessem. Se isso acontecesse, fosse assim, canais, canais, YouTube mesmo, o cara vai lá, grava um vídeo, né, faz a review e pronto. Nada desses sites aqui, porra, cara, olha, você lê as análises do Silent Hill 2, assim como foi do Black Myth, o Kong, do Stellar Blade, dá uma completa vergonha, cara. Tem completa vergonha de pessoas que não jogam videogame, de pessoas que, sinceramente, eu nem sei o que estão fazendo ali, cara. Entendeu? Cara, você lê as análises e, assim, como eu já falei aqui algumas vezes, cara, quando você vai fazer uma análise, né, de forma que, sabe, que seja algo, porra, que acrescente, que vá realmente te trazer informação, você não bota gostinho pessoal, você não bota ideologias idiotas, porque, pra mim, isso tudo é idiotice. Quando você vai fazer uma análise mesmo de um jogo pro público, né, você quer pagar de imparcial, eu acho que, porra, você vai lá e faz uma análise técnica. Técnica, técnica, cara, só técnica, olha só, o gráfico do jogo, ele não condiz com a nova geração, né, com essa atual geração, porém, sim, tá bonito e tal, a jogabilidade parece um pouco datada e tal, o jogo tá rodando aí, cravadinha, 30 FPS, não sei mais o que, a resolução cai um pouquinho, ou se mantém, enfim. A gente quer saber dessas coisas, se tem muitos bugs, a gente quer saber disso, a gente não quer saber, por exemplo, olha o que o cara me fala, ó, eu estou achando o jogo muito difícil, cara, foda-se que você tá, cara, então não joga videogame, seu filho de uma puta! Porra, tá de sacanagem, o cara criticou o jogo, porque o jogo tá difícil, velho. O outro aqui reclama, não, porque essa névoa atrapalha, olha, cara. Ai, meu Deus do céu, cara, olha, eu, mano, é de dar raiva, cara, é de dar raiva. Uma coisa é o jogo ser difícil, tá, com a dificuldade ali boa, outra coisa é o jogo ser quebrado, né, e isso não faz nem o jogo ser ruim, como, por exemplo, eu reclamei do Darksides 3, que eu acho que a dificuldade ali, que é bugado mesmo o jogo, depois que você mata o chefe da área, o jogo fica com a dificuldade que era pra ser normal, não é a coisa que você sobe de nível, os inimigos sobem junto e quanto mais você fica forte, o jogo fica pior nessa parte do jogo. Então é um bug, é um bug que eles nunca corrigiram, tá, então assim, isso não faz o jogo ruim. Um detalhe ali que você tem que se adaptar, chegar no chefe derrotor, ou até pra você explorar a área tranquilamente, entende? E é diferente de ser difícil, ah, o jogo é muito difícil. Cara, sinceramente, eu já olhei algumas gameplays do Silent Hill, já fiz até react aqui, né, e cara, eu não acho que o jogo seja difícil, é um jogo de sobrevivência e horror. Os caras querem chegar e achar que tá no Call of Duty, tem munição quase que infinita, vou atirar em todo mundo com metralhadora, só tem arma pica das galáxias, não é assim que funciona, cara. Silent Hill sempre teve uma dificuldade, na minha opinião, muito boa. E sim, não é aquele jogo que você vai ficar peitando vários inimigos, você tem que saber também a hora de fugir, a hora de usar arma branca, arma de fogo, é assim que o jogo funciona, entendeu? Agora os caras que querem jogar jogo achando que, pô, tá com as melhores armas, munição infinita, e que acha que vai aguentar muita porrada, e aí teve um site aqui que deu nota 40, reclamando que os monstros estão muito sexualizados. Olha, meu Deus do céu, cara, eu... Ai, cara, meu... Eu realmente... Você lê essa análise aqui, cara, As monstruosidades sexualizadas vagando pelas ruas, enquanto isso, sugerem que James é um homem vivendo vida com a navegação e... Como é que é? Incógnita. É que a tradução deve ficar meio esquisita, tá? Do Google, né? Não sou fluente em inglês, então usa a tradução, fica meio estranha, né? Definida como padrão. Os quase zumbis, cara, os quase zumbis, velho, isso aqui me deixou puto! O cara tá achando que tá jogando Resident Evil. Os quase zumbis, velho, vai tomar no cu, cara! Olha, não dá, cara, olha... Para, eu não vou nem mais ler essa porra, porque eu já fiquei puto nessa parte. Os quase zumbis, os quase zumbis. Cara, quem vocês botam pra jogar? Cara, eu queria ser chefe nessa porra, eu queria mandar nesses bagulhos, porque eu falo assim, mano, eu ia fazer a pessoa passar vergonha, eu ia pegar aqui a matéria, né, a análise e tal, né, no caso. Quem é fulano de tal? Levanta a mão aí, eu. Você tá demitido. Faz o seguinte aí, quem é o responsável aí por isso aqui? Ah, você vai retirar essa matéria lá do Metacritic no ar. E quem quer fazer a análise do Silent Hill 2 aí? Eu, você vai fazer, vamos lá. Vai fazer, depois você vai me passar, eu ia falar pra vocês, vai me passar pra fazer a revisão, pra ver como é que tá isso aqui, e aí eu aprovaria se ia ou não lá pro site. Porque isso aqui é uma vergonha. Isso aqui é coisa de pessoa que não joga videogame, cara. Você tá de brincadeira com a minha cara que vocês fazem um bagulho desse. Entendeu? Já não é de hoje que, cara, tá uma vergonha. Tá uma completa. Cara... Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E o site deu nota 40. Cara, pra... Cara, eu acho que nem... Eu vou ser sincero aqui, cara. É muito difícil. Deve ter pouquíssimos jogos na vida que eu joguei e dei um 40, um 30, sei lá, porque, cara, pra você dar uma nota, pra um... Esse tipo de nota, o jogo tem que ser ruim em quase tudo que ele se propõe. Tem que ter uma jogabilidade muito ruim, gráficos muito ruins, história muito ruim, gameplay muito ruim, tem que ter efeitos sonoros, enfim, dificuldades. Tudo tem que ser muito ruim. O cara vai lá e me dá 40 pro Silent Hill, que eu não joguei o remake, óbvio, eu não comprei, entendeu? Mas, cara, só de olhar pro jogo ali, você olha e, porra, com certeza, o jogo não é nota 40. Nota 40 é... Cara, acho que nem o NEC, nem falar que jogo do Xbox, nem Grouded, nem Bleedhead, acho que eu daria 40 pra esse jogo. Esse jogo deve ter alguma qualidade, pô. Será que o jogo é ruim em tudo? Eu critiquei esses jogos, por exemplo, que são jogos que podia entregar mais, dentro da sua proposta não entregar, são fracos, tanto é que eu não joguei NEC até hoje porque eu acho um jogo fraco. É um jogo ali, uma pegada mais infantil, um gráfico mais infantil, mas entrega pouco, podia entregar muito mais. Entendeu? Então, sim, mas dá 40, velho. 40 tu dá pra jogo que tu não consegue nem jogar direito, o bagulho é horrível. Entendeu? Não precisar a gente rir o 2 remake, né? E com essas reclamações ridículas, quase escala isso aqui, mano, os quase zumbis, tá de sacanagem com a minha cara. Deixa eu ver se eu tenho coragem de continuar lendo essa merda aqui, porque os quase zumbis começam como sacos de miúdos, risonhos, e vomitando ácidos em tangas. Meu Deus do céu. Olha, é uma bizarrice tão grande essas análises aqui, cara. Cara, esse é o jornalismo gamer que a gente tem hoje em dia. Esse é o jornalismo gamer que a gente tem hoje em dia, cara. Entendeu? Uma completa vergonha. Me admiro uma matéria dessa, uma análise, não dá nem pra chamar isso aqui de análise, isso aqui é um completo lixão. Como é que essa porra passa? Como é que o chefe editor lá, que deve ter um chefe, né, que vê tudo que o pessoal escreve, como é que passa por vocês uma merda dessa aqui, cara? Não é possível que passe por isso. Ah, mas é opinião pessoal. Cara, olha só. Olha só. Análise, análise de jogos. Não é pra ser, eu sei que é difícil botar na cabeça de você e na caixota. uma coisa é eu chegar aqui no meu canal pessoal e falar assim, galera, olha só, isso aqui é a minha opinião. Não levem a sério. É diferente. Eu bato um papo aqui com vocês e tal. É diferente de eu escrever uma matéria pra um site gigante que tem um alcance gigante pra milhares, milhões, talvez até de pessoas. É diferente. Você não tá no seu âmbito pessoal pra você dar sua opinião pessoal. Entendeu? Porque aqui quando eu venho fazer uma análise aqui de alguma coisa, eu falo assim, galera, é a minha opinião. Aqui é público, é uma pessoa comum conversando com a pessoa comum. Eu não sou jornalista, porra. Então a partir do momento que o jornalista, né, mídia especializada, vai dar uma opinião, entre aspas, tem que ser algo mais técnico. Entendeu? Não pode, você tem que evitar o máximo. sei lá, por exemplo, porra, é... Ah, eu não gosto do visual do, sei lá, do Zangief, sei lá, do Street Fighter. Nada contra. Entendeu? Aí quer dizer, na hora que eu vou fazer uma análise do Street Fighter, eu tenho que colocar isso na minha, na minha, na minha análise lá. Ah, vou tirar uns décimos aqui porque eu não gostei do visual do Zangief. Tá, cara, foda-se a minha opinião, pessoal. Foda-se. Não tem nada a ver. Aquilo ali não incomoda em nada. Ou então, sei lá, vai que eu não gosto do visual das bonecas. Não, porque essa boneca aqui tá com um vestido muito curto, não gostei, vou dar nota baixa. Cara, não é assim que funciona. A gente tem que analisar se o gráfico tá dentro, né? Buscar, na hora que a gente vai falar, por exemplo, assim, pô, será que o gráfico condiz com a nova geração? De fato, Silent Hill 2, por exemplo, que é o que tá em pauta aqui, não é o primor técnico em gráfico. Mas se a gente quisesse aprofundar mais no assunto, buscar quanto custou a produção do jogo. Porque isso influencia no resultado final de tudo. Será que ele é um triple A de orçamento de 100 milhões? Mas a gente viu que o Black Mifu Kong custou pouco, mas é uma exceção que deveriam seguir o exemplo do Black Mifu Kong, mas a gente sabe que não é assim. Então, será que o Silent Hill 2 teve um bom orçamento também? Pra gente fazer essa crítica? A gente tem que botar lá. Por isso que eu falo que pra você fazer análise tipo de jornalismo é complicado, entendeu? Não dá pra você simplesmente pegar e sair falando as coisas. Como eu falei, é diferente do meu canal pessoal aqui, eu vim, que eu tenho uma proximidade maior com o meu público, e falo assim, galera, é minha opinião e tal. E mesmo assim, quando eu dou minha opinião pessoal sobre as coisas, eu não fico aí causando polêmica, porque eu ignoro coisas que não fazem o menor sentido eu não gostar. Entendeu? Eu vou reclamar de coisas que, porra, sei lá, faz sentido reclamar do jogo. E não de roupas ou de bonecas estarem sensualizadas. Esse tipo de coisa não me incomoda, nunca me incomodou. Entendeu? Então, olha a dificuldade do jogo, nossa, muito difícil. Ah, meu Deus do céu. Bom, é isso pessoal. Se vocês quiserem, vocês vão lá, dá uma olhada no Metacritic. Se você sabe inglês, é até melhor você ler nativamente, porque o Google tradutor é meio ridículo em algumas coisas, mas fazer o que, né? Por eu não saber inglês, eu peço desculpas, é que no maior português a gente já sabe direito, imagina o inglês, né? Então, vocês vão lá, dá uma olhada, né? E comenta embaixo, cara, vocês que estão jogando Silent Hill 2, o que vocês acharam? Ah, teve gente reclamando também, né? Que o jogo é muito escuro. E que tem muito puzzle. Cara, eu queria entender se essas pessoas jogaram Silent Hill o original. Porque pelo que eu lembro do Silent Hill, é muito vai e vem. É tipo, lembra mesmo Resident Evil, porque é do mesmo período, Play 1, Play 2, porra. Sabe que se o pessoal jogou mesmo o Silent Hill antigo para reclamar dessas coisas? Ah, porque o jogo é muito escuro, tem muita neva, e não sei mais o que, aí você anda, resolve puzzle, não sei mais o que, os inimigos são muito parados. Cara, olha, é tanta reclamação idiota que não acrescenta em nada, 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 mas, enfim, é só minha opinião, né? Comenta aí se você está curtindo o jogo. Eu acho que 350 é bem caro, tá? Na minha opinião aí, mas, é aquilo, cara, a pessoa que é fã, e se o remake está aí fiel ao original, essa pessoa vai valer a pena. Se fosse Silent Hill 1 ou 3, eu acho que eu pagaria. O 2 também não é meu Silent Hill favorito, né? Eu entendo aí o pessoal pagar 350 nesse jogo, porque vai ver, talvez é o melhor survival horror da pessoa, ou o melhor jogo da franquia para a pessoa, enfim, porque o jogo também é aquilo, né? Se tivesse horrível, eu estaria descendo o pau, mas o jogo não parece que está, está recebendo vários elogios. Só essa galera aí que, porra, uma foda. Bom, então comenta aí embaixo se você está curtindo, deixa o like, compartilha, e se puder, vira membro do canal para estar dando aquela força extra aí. Eu vou ficando por aqui, forte abraço, fica com Deus, é nóis. e aí e aí